Bom dia, meus amores, tá tudo bem com vocês aí? Tô fazendo almoço agora, aqui tá mais ou menos Gente, hoje fez shot mais cedo, eu, mas Tonho, pode ver que eu tô até com sombra ainda Aí, Tonho já saiu agora, arrumou um aí, que é conhecido dele Vira, mexe, tá chamando o Tonho pra levar Tonho aqui Tá Tonho levar ele ali, ele cá, uma hora a filha passa mal Uma hora o negócio, tudo bem, a gente tem que fazer mesmo o bem sem olhar quem Mas tá uma chama só no Tonho que eu já tô enjoada já Falei pro Tonho, esses dias eu ia junto Eu ia sair junto Como o rapaz Levou a família toda praticamente num bambamirinho que não dá Aí o que que acontece, eu falei pro Tonho, ó Tonho Vigia essas coisas Vigia essas coisas que eu não tô gostando não É todo dia, e quando não é final de semana Às vezes até final de semana quando a gente ia sair, qualquer coisa Já tá, já tava lá o amiguinho chamando Já tive esse problema mais ou menos lá no Rio da Vista Um colega do Tonho que ficava frequentando lá em casa, que eu falei com vocês Que o homem chegava, ficava assistindo televisão na sala, não saia de jeito nenhum Com o fim, eu tava no quarto e o cara na sala sentado, vendo televisão Agora o Tonho já parece que já arrumou um aqui O cara colou aqui no Tonho, qualquer coisa ele venha aqui pedir pra voa no Tonho Aí já tava aqui, normal, acabamos de fazer o sódio, eu falei, Tonho, não vai almoçar não Saiu pra levar o cara não sei aonde Cada hora num lugar Cada hora invento um negócio E eu já sou logo, porque eu sou mulher já logo desconfiada, sou mesmo Eu sei que muitos de vocês vão achar até que eu sou maldosa, mas eu já tô até desconfiada já Então, falei com o Tonho Tem outras pessoas aí também, não tem só nós aqui não A gente nem morava aqui Então, é toda hora, é toda hora E Tonho daqui, Tonho de lá, Tonho daqui, Tonho de lá Mas eu já tive um quebra-pau Mal acabei de fazer o shot e já tive um... Chegou Oi, irmão Oi, que cara fez isso? O cara feia o que, meu filho? O cara de centro, a cara já é feia mesmo Eu tô falando aqui, eu tô até gravando Tá gravando Tá gravando, hein? Peraí, meus amor Já dei uma relechada aqui com ele, sabe por quê? Porque teve aquela vez lá na praia Que o amigo do Tonho ficava indo toda hora lá pra casa Todo dia lá pra casa Eu tive que falar no vídeo Vocês que tiveram que dar conselho Não, não, não No Tonho O Tonho pegar é lenta Ué Cara, eu só fui ali rapidinho Você tem que parar que essa bobeira é sua, cara Eu só fui ali rapidinho Não era nada demais, não Não era nada demais Cada dia, uma hora Agora Qualquer coisinha que acontece Claro que a gente deve De estar sempre servindo uns outros Mais Mais Demorou 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 um cantinho É Não interessa, porra Que demorou Você tem que parar, né, Carla? Eu falei com ele Espera eu acabar de fazer o almoço Que eu vou junto com ele Tem que parar É com essa ciumeira sua Agora você vai falar, hein Essa ciumeira sua Eu vou deixar gravando É Sabe por quê, meus amor? Da outra vez Eu tive que botar o seis no meio Pra Tonho pegar Ai, aliás Não foi só o pessoal do canal, não Daquela vez que aconteceu lá na Lá no Rei das Osta Eu fui no trabalho do Tonho Contar pro patrão do Tonho Eu fui Eu tive que no trabalho do Tonho Contar pro patrão dele Que o Eu lembrei muito Não interessa, porra Não interessa Hein? Eu tive que no serviço dele Eu fui no trabalho dele Porque o Tonho Parece que eu tava errada Parece que eu tava errada Eu fui lá no serviço dele O patrão dele Que chamou ele O Tonho só ouviu o patrão Só ouviu o patrão dele O patrão dele Chegou pra ele E falou com ele O Tonho O Tonho Sua casa é sua família Você tem o conforto Ele não gosta não Tá com a carinha burrada ali Sua casa é sua família É o seu canto É o seu canto com a sua família Então Então Aí teve que dar esse conselho pra ele Porque se não Toma aqui Vai mesmo a criação Já com os outros Do jeito que você ia mal criação Eu não vou te ligar aqui não Toma aí rapidinho Toma aqui Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar Não vou te ligar Eu não vou te ligar Não tem nada demais Tem que ter demais nisso Vocês acham mesmo a louca Eu tô errado A pessoa não tem a compreensão Casamento é Eu sei mãe A gente é casado Eu sei casar Não parece não Eu não vou fazer nada de errado Não parece que é casado Coisa de novo não Então Eu vou fazer o seguinte Quando eu vim bater no cordão de novo Você vai lá e responde Fala assim ó Não vai e pronto Ué Ué Você tem que ser homem pra falar Falar assim ó Falar assim ó Fulano agora não dá não Não tem outra pessoa Pra te dar uma mão aí não Eu não acho que você vai gravar Então eu vou ligar Vou falar ó Me chama mais que em casa não tá A minha mulher Não tá gostando disso não Ainda bota eu no meio A pessoa quando quer resolver O homem quando quer resolver as coisas Né meu amor O homem pega Ele mesmo resolve lá Não precisa chamar nós não Você tá vendo Qual a coisa tá abalando O casamento dele Ele pega Ele corta logo Ele mesmo corta E sai fora Eu sei uma mulher Começar a me chamar Aqui no postão Fala a verdade meus amor Se uma mulher Ficar me chamando todo dia Amiguinha Coleguinha Ficar me chamando Vamos sair Vamos sair Rubia Eu largar o tronho em casa E sair com a coleguinha Eu não vou tá certa né Eu não vou tá certa Mas o homem pode Tá bom Tá bom Tá bom Você tem que falar que tá bom Então é uma atitude Não é ficar falando só que tá bom não Tá bom Nem botar o tronho em casa Nem botar meu nome não Se fosse com a amiga minha Ficar me chamando pra sair Pra largar o tronho em casa Não iria não Ah coitado Você sabe Eu não iria não Ele não deixava Eu ia arrumava a briga Ainda tava arriscado Até falar besteira com a mulher O Tonho é desse Tava arriscado Primeiro que eu não ia E segundo que ele falava Até besteira com a mulher O Tonho gente Ele é mais novo que eu Mas o Tonho Ele não deixa eu ir sozinho Em lugar nenhum Eu poucas vezes Depois de casada com ele Eu andei sozinha Por algum lugar De verdade mesmo Ele tá falando que eu não ia não Ele sabe que eu não ia Ele sabe muito bem que eu não ia Aí o que que acontece né A gente que é mulher A gente é meio A gente quando se trata de marido De filho A gente perde um pouco o juízo A gente faz até grosseria Com a pessoa A gente faz Qualquer mulher faz A gente faz Ainda mais quando a gente vê Que desconfia Pode não ser que não tenha nada errado Mas a mulher quando desconfia Que pode tá acontecendo alguma coisa errada Ela bota pra quebrar Ela fala besteira Mesmo com o homem Qualquer Fala Chega Bota pra quebrar E pronto né Então Ele fica esperando Eu falar Ele fica esperando Aí tem outra Aí pra me jogar bola Mais tarde Vai ué Vai jogar bola Só que o dia Que a minha amiga Chamar pra nós ir pra um restaurante Ir pra uma balada Também Aí é diferente né Balada Balada Aí você vê É estranho Balada Balada é diferente Não tô indo pra balada Meu filho Às vezes não tá indo pra balada Mas antes estivesse indo pra balada Bom será Se não tá indo pra lugar pior Que a balada Porque balada Não é nada demais não A pessoa dançar Desde quando Uma pessoa dançar Ela tá prejudicando os outros E prejudicando ela mesmo Nunca Mas balada é diferente Agora sei lá Você ir pra balada Sem seu companheiro É diferente Você pode até falar Que tá fazendo Aí o que que acontece É o cabeça Não quero mais falar Não é Cabo Não é Não é Não fala Porque deve ter alguma coisa Só pode ter alguma coisa Nisso aí Se tem Você abre um jogo Lá de jogo De uma vez Pra mim não perder tempo Jogo Porque eu não tô Eu não tô novinha Mais pra perder tempo não Ó eu tô fazendo Meu amor Tô falando mesmo Sabe por quê? Porque Se eu deixar Daqui a pouco Tô tomando pernada E eu não vou ficar Tomando pernada De ninguém Não vou tomar pernada não E que é que eu tirei pernada? Só não deu Com falta de oportunidade Porque às vezes Se tiver oportunidade Dá pernada E dá com força Eu que não sou mulher De acreditar Eu acredito mesmo Não acredito É como é que chama? Tem um ditado Que fala Que o gato escaldado Tem medo da água fria Eu tenho Tem medo da água fria Meu filho Gato escaldado Minha avó Que falava desse jeito Aqui que eu tô falando Gato escaldado Gato escaldado Tem medo da água fria Tô fora Tô fora Vai vendo aí O que você quer Meu filho Se quer passear Se quer Corre Tá bom Pode ter Pode ter sair pra socorrer Eu já falei Eu já falei mesmo Já falei que eu não tô Pra brincadeira Não era nem pra vir pra gravando isso Mas eu tô gravando mesmo Sabe por quê? Porque vocês sabem muito bem A hora que der Releixada A hora que der Releixada Vocês já estão Tudo mais ou menos Preparados Porque eu tô vendo Tô vendo Que o negócio Tá indo Tá indo De qualquer maneira De maneira Que eu não tô gostando Não era assim De repente Ficou assim Antigamente Eu falava Vai 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 Não é nem de sair Sem eu Agora começou Eu vou mali Vou mali Eu já extraiei Hoje de manhã Já extraiei Hoje de manhã Ah Vou ali Vou ali Depois que saiu Esse dia Pra ir na quadra Ali embaixo Pronto Não sei o que que viu Lá Que agora tá Na cegueira Lá embaixo Na quadra Então tem que ficar De olho sim Eu também Né Ficar de olho Pra coisa Só pra não ser boba Só pra saber O terreno Que você tá pisando A terra minada Que você tá pisando Aí tem que ficar De olho Eu vou ficar por aqui Tá meus amor Me desculpa aí A releixada Mas de vez em quando Tem que fazer E eu quis gravar mesmo Mucado Aí não gravei tudo Porque Pra vocês não ficarem Pesados Mas Eu hein Beijo meus amor Falei com ele Falei com ele Gato escardado Temer de água frita Abre o olho Falei com ele Falei com ele Falei com ele Falei com ele